Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e eu sou o professor responsável pela disciplina de educação ambiental. Junto com a professora da manhã da sua sala, eu vou estar apresentando os conteúdos de ciências e também os da minha disciplina, que é a educação ambiental. Então, em resumo, a gente vai estudar as plantas, os animais, os seres vivos no geral, a natureza, o planeta Terra, o universo. Então tudo isso a gente vai aprender. As nossas aulas vão ser bastante práticas, então eu vou sempre preparar o material e aí eu vou mandar para vocês pela escola. Então sempre que vocês forem retirar as atividades na escola, é bem provável que tenha as atividades minhas. Porém, a nossa aula é de quarta, então na quarta-feira à tarde eu coloco o que a gente vai fazer, como que a gente vai utilizar o material e tudo mais. Qualquer dúvida, vocês podem comentar já dentro do grupo do Facebook, eu vou estar sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, para ajudar vocês e tudo mais. Aí, quando vocês realizarem a atividade, eu preciso que vocês mandem ou uma foto dela ou avisem que você fez, ou se for alguma coisa escrita, alguma coisa que tenha que ligar, vocês enviem, seja no comentário do grupo do Facebook ou para mim mesmo, porque eu preciso saber o que vocês fizeram, senão vai chegar na hora de dar nota e aí eu não vou ter nenhum trabalho seus, tá? Então, por favor, quando tiver atividade minha ou de qualquer outro professor, façam e enviem para a gente, tá? Como primeira atividade, só para a gente começar a interagir e já começar o nosso ano letivo, eu gostaria que vocês pensassem, e caso você ainda não saiba, escrever, pede para a mamãe, para o papai ou para algum responsável, colocar no comentário aqui do vídeo, qual é o animal mais estranho que você conhece, tá? Então, pensa um pouquinho, pode lembrar do que você já viu na televisão, já viu na internet, no YouTube, em qualquer lugar, e aí você conta para mim qual é o animal mais estranho que você já viu ou já ouviu falar, tá? Se você não lembrar o nome do animal, não tem problema, você descreve, que daí eu vou tentar lembrar qual é o animal, ou eu vou tentar descobrir, tá? Então, nossa primeira atividade, como atividade para a gente abrir o nosso ano, é isso. Você pensar qual é o animal mais estranho que você já viu e mandar para mim. E quando você for colocar no comentário, não esqueça de colocar o nome do aluno, o seu nominho, para eu saber quem está fazendo a atividade, tá? Então, é isso. Até semana que vem. E, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Ana Ruiz, ao nosso ano letivo de 2021, tá? Tchau, tchau!